Conversa com meu povo Querido irmão, querida irmã, minha saudação com muito carinho Depois desses dias em que tivemos a alegria da presença do padre André Teles neste programa Conversa com meu povo Por causa de alguns compromissos que tive que assumir durante a semana passada Então eu agradeço muito a boa vontade dele, assim como no programa de rádio Padre Lindomar São dois sacerdotes ao lado de outros também que sempre que peço me ajudam Então esses dois sacerdotes me ajudaram durante esses dias Na semana passada eu fui a Macapá fazer um encontro de dois dias com o clero daquela diocese E aproveito para mandar o meu abraço muito carinhoso porque muitas pessoas que encontrei Me disseram que acompanham este nosso programa Conversa com meu povo Meu abraço com muito carinho, com muita alegria e a bênção para todos vocês Aí de Macapá, cidade e de todo o estado do Amapá As pessoas que nos acompanham através da TV Nazaré Neste programa Conversa com meu povo Eu me alegro muito e a minha saudação a Dom Pedro Conte A todos os sacerdotes da diocese de Macapá Neste período nós temos a alegria de desencadear um grande processo De evangelização e de formação O livro das peregrinações do Círio de Nazaré Se eu o mostro aqui, você também poderia me mostrar aí de sua casa Porque durante esse período é uma rede impressionante de visitas, de encontros De peregrinação, de piedade, de conversa E assim a gente quer muito bem a todos justamente porque estamos vivendo estas peregrinações Vejam o que eu escrevi na abertura do livro das peregrinações deste ano Jesus participou da vida de muitas famílias Em Cafarnaum, levou a cura e o espírito de serviço à sogra de Simão Pedro Foi na casa de outro Simão que foi ungido com óleo perfumado E lavado com lágrimas de arrependimento e carinho de uma mulher No vilarejo de Betânia havia uma família amiga Marta, Maria e Lázaro Pessoas que foram tocadas por seu amor Em Caná, acompanhado de sua mãe a Virgem Maria Inaugurou o tempo da alegria com a transformação da água em vinho Foi em torno de uma mesa, numa casa de família Que instituiu a Eucaristia e lavou os pés dos seus discípulos Enfim, foi a sala de uma casa que escolheu como cenário para aparecer Após a ressurreição e em torno de uma mesa E em Emmaus, e ali partiu o pão e foi reconhecido E hoje, o Senhor Jesus quer ser hóspede, meu irmão e minha irmã Hóspede de sua casa Pois a peregrinação do cílio, neste período, chega até a sua família Meu desejo é que a sua casa seja parecida com aquelas que Jesus visitou E que também possa realizar entre seus familiares e amigos As maravilhas do seu amor Ele chega com a palavra santa que será proclamada e rezada Nossa peregrinação é preciosa oportunidade de evangelização Sabemos que todos nós precisamos conhecer mais E aceitar mais a palavra de Deus Ele estará presente em sua casa Se todos estiverem unidos em seu nome De fato, onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome Ele estará presente no meio deles E Ele quer estar presente Porque trazemos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Ao longo da peregrinação da igreja na história Através do espaço e do tempo E mais ainda, na história das almas Maria está presente Como aquela que é feliz porque acreditou Como quem avançava na peregrinação da fé Participando como nenhuma outra criatura do mistério de Cristo Diz o concílio Vaticano II Que Maria, pela sua participação íntima na história da salvação Reúne, por assim dizer E reflete em si as exigências mais altas da fé Ela é, entre todos os que acreditam, como um espelho Em que se refletem de maneira mais profunda e mais límpida As maravilhas de Deus O sírio de Nazaré, do ano de 2012 Quer abrir nosso coração para celebrar o ano da fé Convocado pelo Papa Bento XVI Desejamos entender cada vez melhor O lugar de Nossa Senhora no plano da salvação de Deus Por isso Queremos caminhar Para o Pai Portanto ao Pai Com Cristo No Espírito Santo E com Maria E Maria nos mostrou como viver a palavra de Deus E os mandamentos Que nos abrem a porta do céu Por isso desejamos viver do jeito de Maria E no sírio Podemos repetir Ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Com Maria E do jeito de Maria Esta peregrinação Faz parte do caminho de evangelização Chamado Igreja de Belém em Missão Que nos conduzirá ao 17º Congresso Eucarístico Nacional A ser celebrado em Nossa Arquidiocese De 15 a 21 de Agosto de 2016 Queira saber, querido irmão, querida irmã Que a sua família faz parte desses acontecimentos Quando a peregrinação chegar a sua casa Desejo que você também acolha o abraço e a bênção De Dom Theodoro Mendes Tavares Bispo auxiliar de Belém De Dom Vicente Zico A se bispo emérito de Belém E o meu abraço e a minha bênção Como a se bispo metropolitano de Belém E que esta nossa bênção Seja portadora de paz e alegria para toda a sua família Portanto Eu queria Neste início de semana Nesta terça-feira Fazer como que Oficialmente a entrega O presente De todo o conteúdo Que está nesse livro das peregrinações Neste ano Continuando a nossa caminhada Em direção a festa dos 400 anos Do início da evangelização da Amazônia 400 anos Da nossa cidade de Belém Nós queremos Seguir uma coisa que a igreja pediu O conhecimento do catecismo Da igreja católica Daí É que neste ano O nosso Jeito de fazer a peregrinação É percorrer os mandamentos Da lei de Deus Você observará que Nos encontros que são feitos Estes mandamentos São apresentados São entendidos São vividos São rezados E assim Nós saberemos Sim os mandamentos De cor De memória Mas eu não sei se você já observou Que quando a gente fala De corar Esta palavra tem no meio Uma expressão muito bonita C-O-R Cor Em latim É coração Ora Quando eu aprendo de verdade Com o coração Com o amor Eu guardo na minha memória A gente acha que decorar É só você repetir as coisas Como se fosse um papagaio Não é Então Quando a gente Abre o livro das peregrinações Aqui estão os dez mandamentos Da lei de Deus Aqui está O mandamento novo Dado por Jesus Aqui estão os cinco mandamentos Da igreja Que nos ajudam a concretizar Porque não substitui Os dez mandamentos Eles nos ajudam A praticar Aqueles dez mandamentos E nos ajudam A praticar A lei nova Do mandamento Do amor Que Jesus deu Portanto Quando você Tiver esse livro Nas mãos Receber a imagem Peregrina Quando você Abrir a palavra de Deus Para as leituras Que nós apresentamos Como proposta Saiba que você Está unido Unida A igreja Toda O Papa Bento XVI Pediu que nós Aprofundássemos Durante este período Do ano da fé Que será aberto Que nós Aprofundássemos O catecismo Da igreja católica E uma parte Deste catecismo É O capítulo A respeito Dos mandamentos Eu Quero ainda dizer-lhe Que nós Recuperamos Um canto Um canto Muito conhecido Muito antigo Mas que o povo Está encantado Pessoas mais novas Que não sabiam Aprendem Este canto Que vai nos acompanhar Durante o cílio Deste ano Eu confio Nosso Senhor Com fé Esperança E amor Creio em Deus O neutrino E eterno Que criou O céu E a terra E o mar Sou católico Firme e sincero A meu Deus Aprendi a adorar Eu espero Salvar A minha alma Com auxílio Da graça De Deus Cumprirei Sempre os dez Mandamentos Que me abrem As portas Do céu Amo a Deus Sobre todas as coisas E lhe dou Este meu coração Amo ao próximo Como a mim mesmo Pois o próximo É meu irmão Cante conosco Viva conosco O conteúdo Deste canto Belíssimo Que já está ressoando Nas casas Por onde passa A nossa Peregrinação Do sírio Deste ano De 2012 Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos Este tempo Especial Da graça De Deus O tempo Que nos conduz Ao sírio De Nazaré Deste ano De 2012 Já deve Ressoar Em nosso coração E sair de nossa boca Com muito carinho O desejo De um feliz sírio E eu digo Mais de um Santo sírio De Nazaré De 2012 Um sírio Verdadeiro Piedoso Um sírio De comunhão Com Deus Um sírio De amor A nosso Senhor De carinho Com a Virgem Maria Um sírio Um sírio De vivência Dos mandamentos Superação Da maldade Superação Dos vícios Nesta semana Dom Teodoro E eu A partir de ontem Fazemos O sírio Nas Penitenciárias Existentes Nos municípios De nossa Arquidiocese Por isso que Muita gente Durante esses dias Talvez não nos encontre Até pessoas Que querem conversar Conosco Mas Nesses dias Nós estamos Peregrinando Com a imagem De Nossa Senhora De Nazaré Passando Pelas pessoas Que Por circunstâncias Por falha Por erro Sabe Deus o que Mas estão nas prisões E nós sabemos Que uma das obras De misericórdia É visitar os presos E nós fazemos questão De na preparação Do sírio Percorrer todas As prisões Existentes Para levar Esta palavra De evangelização De estímulo Afim de que Esses nossos Irmãos e irmãs Superem Todas as dificuldades Todos os problemas Que os levaram A estarem nessa situação Eu gosto de dizer Quando entro Numa penitenciária Eu não tenho poder Para tirar vocês Da prisão Mas eu tenho A possibilidade Por causa Da graça De Deus De levar-lhes A palavra A palavra Que é de Deus A palavra Da igreja O consolo O ânimo O convite A uma vida nova Uma vida transformada Pela graça De Deus Isso posso fazer Querido irmão Assim você Me acompanha Com a sua oração E tantas coisas Que acontecem Neste período Também Outras celebrações De sírio Em repartições Escolas Universidades Tantos lugares Os padres E nós bispos Durante este período Percorremos muitos lugares E levamos a palavra De Deus A oração O espírito de fé E você faz parte É uma espécie de grande Mutirão De evangelização Que já vivemos Neste período E que vai se estender Até o final Do mês de outubro É um tempo privilegiado Para a igreja Na nossa arquidiocese De Belém E com a participação De outras dioceses Vizinhas Tanta gente Que se envolve Conosco Perguntas Que nos foram enviadas Marilúcia Caldeira De Ananindeua Faz duas perguntas Sou evangélica E meu noivo É católico Quero saber O que vocês pensam Sobre isso O casamento Realizado Entre pessoas Que professam Religiões diferentes Pode dar certo A igreja católica Realiza o casamento Entre um evangélico E um católico Bom Marilúcia Muito obrigado Pela sua delicadeza Também pela sua pergunta Como eu sei Que muitas outras pessoas Que são De confissão evangélica E que Também assistem O nosso programa E aproveito Para enviar O meu abraço Com muito carinho Para todas essas pessoas Vamos ter uma coisa Muito clara Nós temos uma Religião Cristã Religião Cristã E a religião Cristã Todos aqueles Que Professam a fé Em Jesus Cristo Como salvador E esses Cristãos Muitas vezes Estão em Confissões Cristãs Diferentes Religião Diferente É assim Quando eu vejo Um católico E uma pessoa Que é budista Um católico Ou uma pessoa Que é espírita São religiões Diferentes Um católico E uma pessoa Que é presbiteriana São pessoas Cristãs De confissões Diferentes Só para a gente Esclarecer Você faz uma Pergunta O que a gente Pensa De uma pessoa Que é Católica E a outra Evangélica As duas partes Dos dois namorados Ou noivos Eu penso Que pode dar certo Se houver Um respeito Muito grande Um respeito Profundo A profissão De fé Que a outra parte Tem Devo ser muito sincero Com a sua pergunta Maria Lúcia Uma boa parte Dos casos Não dá certo Mas não estou dizendo Seria temerário Da minha parte Eu dizer Alguma coisa Sobre o seu Namoro Você que é De uma igreja Evangélica E o seu noivo Que é católico Eu acho que vocês Têm que conversar Muito Permito-me dizer A parte católica Eu logo digo Que procure Uma orientação Uma direção espiritual Mas com delicadeza Posso sugerir Também a você Que seja Acompanhada Devidamente Do ponto de vista Espiritual Para vocês Viverem Bem Esta Este Este jeito Peculiar Onde a noiva É evangélica E o noivo É católico Precisa haver um respeito Muito profundo Muito grande É possível A celebração Do matrimônio Entre pessoas De igrejas Diferentes É Para a parte católica Então tem que se pedir E os padres Sabem isso Na paróquia Quando for o momento Do casamento Tem que se pedir Uma dispensa Que o bispo Dá Essa licença Para a união De duas pessoas Que são batizadas Se uma pessoa Não fosse batizada Então na igreja católica Ou na igreja evangélica É claro As igrejas Que batizam Em nome do pai Do filho e do espírito santo Com água E que acreditam Que o batismo É necessário Para a salvação Porque há grupos religiosos Que não acham necessário O batismo Então aí a coisa Fica mais complicada Porque aí chama-se Disparidade de culto Porque a pessoa Não recebeu O sacramento Do batismo É possível Fazer este matrimônio? É É possível Tem que se combinar Direitinho Com o tempo Alguns casos Não todas As igrejas evangélicas Alguns casos Aceitam até Que o pastor Venha participar Da celebração Na igreja católica E ele pode dizer Uma palavra Ele pode fazer Uma leitura E tudo isso É possível Então tudo É possível Que estejam ali Os dois ministros Das duas confissões Cristãs Para que seja Válido como sacramento Da igreja católica É claro Precisa haver a presença Do ministro católico Que recebe O consentimento Dos dois Então todas Essas coisas São possíveis Mas isso Exige um acompanhamento Uma formação O diálogo Para que as coisas Deem certo Se vocês Se amarem de verdade Maria Lúcia Você e seu noivo Se vocês se amarem de verdade E se vocês Estiverem dispostos A viver a palavra De Deus Com respeito Muito profundo Pela consciência Da outra pessoa É possível Dar certo Eu conheço casos Tenho casais Amigos Em situação Como essa De vocês Que as coisas Deram muito certo Outras situações Infelizmente Os problemas Logo apareceram E o Defonso Santana Mora No Marizal Qual a diferença Entre a igreja Ortodoxa Da igreja católica Por volta Do ano mil Então houve Uma separação O pessoal Do oriente Então Se separou Da comunhão Com Roma Com o Papa Porque acho Que vocês sabem Jesus fundou Uma igreja só Essa igreja Ela Permaneceu Unida Com suas lutas Suas dificuldades Em torno Do ano mil Depois Na virada Ali Do início Do século XVI Houve a reforma Protestante E aí se desdobrou Realmente uma série De modificações De grupos religiosos Que surgiram Mas Então Os orientais Que ficaram Com o nome Eles deram A si mesmos O nome De ortodoxos Achavam Que eram Mais fiéis Então Eles se separaram Da igreja católica Aí ficou A igreja latina A igreja católica Desculpe A igreja católica Apostólica Romana Que tem também Ritos orientais No oriente Tem católicos Fidelíssimos Ao papa A igreja De Roma E tem outros Que são Ortodoxos Que tem Grupos religiosos Diferentes Tem a sua Hierarquia própria Seus bispos Etc No ano de 1964 O patriarca O grande Patriarca Ortodoxo Atenágoras Um homem De grande Santidade E o papa Paulo VI Eles se encontraram Na terra Santa Foi um encontro Maravilhoso Bonito Fez um Efeito Imenso Posteriormente Tanto a igreja Católica Quanto a igreja Ortodoxa Tinham feito Uma excomunhão Recíproca Da outra parte Posteriormente Paulo VI E Atenágoras Retiraram Esta excomunhão Recíproca Foi um gesto Muito bonito Hoje Quando Um católico Se encontra Num lugar Onde não existe Uma igreja católica Ele pode participar Da Santa Missa Inclusive Se confessar E comungar Numa igreja Ortodoxa Porque Essas igrejas Têm Com toda certeza A sucessão apostólica Quer dizer O episcopado Válido Para transmitir O poder Da consagração Válida Da eucaristia Outros grupos Religiosos Também cristãos Não tem Essa característica Com os Ortodoxos Sim Então É possível Quando há Uma necessidade O católico Comungar Numa igreja Ortodoxa O ortodoxo Comungar Na igreja Católica O que é Diferente Com outros Grupos Religiosos Portanto Esses Grupos A igreja Católica Igreja Ortodoxa Com seus Diversos Patriarcados Estão fazendo Um caminho Bonito A busca Da unidade É bom Rezarmos Para ver O que Deus Vai fazer No futuro Como ele Vai Proporcionar Este encontro Entre Esses Grandes Grupos De cristãos Marcados Pela fé Em nosso Senhor Jesus Cristo A bênção Que eu dou Para todos Vocês Com muita Alegria Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém